Tem solução o país, o Brasil? Tem, o Brasil tem solução. Se nós tivermos uma justiça, né, com leis que sejam justiça e leis reais. Mas é possível isso? Não é uma utopia você falar? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu também, seria maravilhoso, mas é real. O que é mais importante? Julgar uma açãozinha a minha lá de nada? Ou julgar uma ação onde estão envolvidos ex-presidente da república, senador da república, deputado federal, ex-presidente da Câmara. Tem que julgar, sabe por quê? Porque se forem culpados e condenados, fica uma coisa exemplar para o país. Aí os caras dizem, epa, agora eles vão em cana. E não julgam por quê? Não prendem por quê? Olha, se eu, quer me fazer um favor? Me pergunta como é que é o tratado de Tordesilhas. Eu sei lá, porra. Por que que eles não julgam? Eles não julgam, em opinião, eles estão esperando ver o que acontece. É, né? Estão esperando. Mas é, é, acontece o seguinte, ficar esperando o que acontece, nem gravidez, mas tem ultrassonográfico. Tem que ser ir lá e julgar os caras. Tem que ser o tratado de Tordesilhas. Obrigado.